Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estarei ensinando vocês a pegarem esse traje aqui da polícia e vocês vão conseguir pegá-lo aí de uma forma bem rápida e fácil, não precisa de muita coisa, você não precisa aí ter pré-requisitos. Mas antes de mais nada galera, vou pedir para você dar um like no vídeo. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, assim você ficará sabendo toda vez que eu tiver postado vídeo novo no canal. E comentem também, compartilhem aquele aí que comentar aí pedindo salve no próximo vídeo, terá seu nome divulgado aí com salve, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vambora para o vídeo. Antes de mais nada galera, vocês terão que acessar o link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para acessar a conta de vocês da Social Club e colocar como favorito esse serviço aqui ó. Vocês vêm em adicionado como favoritos, vocês vêm aqui ó, Última Equipe Sobrevivente e entrem nesse serviço aqui. É o único pré-requisito na verdade que vocês terão vai ser adicionar o serviço que está no link da descrição do vídeo, na sua conta da Social Club. Se você não tem uma conta Social Club, você cria uma, você vincula aí com a sua conta aí, se for do Xbox, conta do Xbox, se for da PS4, uma conta aí da PSN. E vocês vão convidar uma pessoa para entrar com vocês neste serviço. Não precisa ser amigo, pode ser uma pessoa da sessão mesmo. Caso tenha um amigo, você convide ele e ele também vai poder fazer esse mesmo procedimento e vai poder pegar o traje também, junto com vocês. Beleza? Aqui eu tô confirmando as definições, coloquei já para iniciar. Essa parte aqui galera, é só para cumprir aí os requisitos do serviço, nada mais do que isso. Cumprindo os requisitos, você coloca aí, aposta, você vai ter que fazer isso somente para começar. Aqui eu vou iniciar o serviço, não tem muito que mexer aqui. Demorando um pouquinho aqui para carregar a galera. Por isso que eu tô demorando um pouquinho. Minha internet hoje, ela está uma benção. Pronto, foi. Você vai começar com esse traje aqui, mas ele vai mudar sozinho para o traje da polícia. Ó, mudou sozinho. Começou, mudou sozinho. O que você vai fazer? Você vai abrir o menu de interação, vai vir em estilo e você vai fazer uma pequena alteração aqui nesse traje somente para você forçar o save dele. Olha, ele não apareceu a bolinha aqui, mas na edição final, quando eu sair do serviço, ele aparece lá a bolinha indicando o save. Aqui eu não sabia que tinha bugado aí a sessão, não estava aparecendo aí o save para mim. Então, fui tentando fazer outras modificações até eu achar que estava suficiente. Você coloca aqui, ó, traje iluminado, coloca o seto para a direita e deixe direto. Deixe direto, deixe direto, deixe direto. Passado um tempinho, vocês tentam fazer uma outra modificação para ver se vai forçar o save. Ó, o amigo que está aqui comigo na sessão ali não está entendendo o que eu estou querendo fazer, porque eu convidei aí através da sessão. Ele não está entendendo, mas no final vai dar certo. Estou fazendo essas modificações aqui, galera, somente para forçar o save. Forçou o save, você pode voltar o traje do jeito que ele era, ó. Vou botar essa bala clave aqui, com visão noturna. Tentar modificar a luva. Só para forçar o save. Vou fazer isso mais uma vez para ter certeza que o save vai ser forçado. Ele não apareceu aqui para mim, no cantinho, a bolinha vir girando, indicando save, mas apareceu na tela do load. Por algum motivo que eu desconheço. Ele não quis aparecer aqui, mas vocês podem fazer tranquilo que vai aparecer. Caso a sessão de vocês esteja bugada igual a minha, vai aparecer na tela do load aí quando vocês saírem do serviço. E aqui eu fui tentando. Fui tentando só para ter certeza que ia salvar o traje. Modifiquei a luva. Apertei a bolinha para sair rapidamente, para forçar o save. Vocês podem fazer isso também. Modifica a luva. Na hora que eu modificar, vocês apertam a bolinha rapidinho. Para o save aparecer aí, ó. A bolinha amarela no canto inferior direito. Como eu disse, a minha sessão estava bugada, não estava aparecendo aqui para mim, mas quando eu saí, quando eu fui para a tela do load aí, para ir para a sessão normal, ele apareceu. E deu certo. Ó, vocês coloquem uma luva, volta para a luva original e aperta a bolinha para forçar o save. Rapidamente perde a bolinha. Estou tentando aqui só para não ter... Não, não dá errado. Ó, vai ter um momento aqui que eu vou ter vencido a partida. O meu colega se suicidou. Ele não entendeu o que eu queria fazer. Ganho um dinheirinho aqui, básico. Beleza. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês o momento em que o save apareceu para mim. Apareceu a bolinha indicando que estava salvando o progresso. Aqui eu vou esperar o tempo necessário para sair dessa parte. E vou sair. Não vou entrar em nenhum outro serviço, não. Ó, galera. É nesse momento que apareceu. Tá vendo? Lá no cantinho, a bolinha rodando. Voltem ao vídeo e vejam novamente que a bolinha vai rodar salvando o meu progresso e salvando o traje. E eu vou aparecer na sessão usando esse traje. É um glitch fácil. Não é, na verdade, nenhum glitch. É um bug qualquer aí que a Rockstar não se incomodou em corrigir até hoje. E vocês vão poder pegar esse traje aí na maior tranquilidade. Aqui eu já estou com ele. E o que vocês vão fazer agora? Não acabou ainda, não. Vocês vão até uma loja de roupas ou um Amonation. Tanto faz. Eu vou na loja de roupas porque eu quero fazer outras mudanças. Ó, eu vou aqui na lojinha de roupas. Cadê ela? Tá mais próxima de mim. Beleza, eu vou até lá agora. Eu vou dar um corte aqui no vídeo. Quando eu chegar lá, eu volto. Pronto, galera. Eu já cheguei aqui na loja. Agora eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou salvar esse traje aqui. Vou escolher um espaço vazio. E vou salvá-lo. Apertando o quadrado, você salva o traje. Você escolhe aí o espaço que você vai salvar. Beleza? Aqui eu estou me certificando de algumas coisas. Bom, tirei esse óculos aqui. Óculos de visão noturna que estava me atrapalhando um pouco. E agora eu vou fazer umas pequenas modificações aqui. Pra deixar ele mais customizado. Deixar ele mais próximo do original, né? Ó, o capacete. É esse aqui mesmo. Só que eu quero balaclava. Onde é que fica... Esqueci onde fica balaclava. É em máscaras. Esse é o óculos que eu estava. De visão noturna. Ó, eu vou botar esse capacete aqui. O grafite. O grafite é mais próximo do original. E eu vou procurar uma balaclava pra colocar. Coloquei o óculos. Não, não. Aviador? Deixar do aviador. Deixa eu só ver se... Se esse aqui fica bom ou não. Não fica bom não. Deixar do aviador mesmo. Pronto, aqui eu achei já a balaclava. Agora eu vou salvar de novo. Vou salvar esse traje como um outro traje. Pra poder ficar alternando entre eles. Volto aqui. Escolho outro espaço. Aparecer alguém aqui. Aparecer um outro player aqui querendo usar o cropped também. Pronto, tá salvo já. Escolhi o nome colis 2. E esse é o glitch que eu queria trazer pra vocês, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Não deixem de comentar. Deem seu like. Opa, os cachorros começaram a latir aqui. Não reparem, galera. E um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e... Fui. Fui. Fui.